Religião como alienação e controle social Religião é uma coisa excelente para manter as pessoas comuns quietas. Napoleão Bonaparte Como vimos, as primitivas e ingênuas noções antropomórficas de divindades pessoais são inconciliáveis com o grau de conhecimento atual. Apesar de as várias contradições internas existentes nos conceitos de um Deus pessoal serem fortes argumentos, o principal motivo para desacreditar esse tipo de entidade continua sendo o problema do mal, que contradiz frontalmente a possibilidade lógica de sua existência e, portanto, desmonta a ideia de uma suposta providência beneficente que se preocupa com o destino da humanidade. Por outro lado, também vimos que existem os conceitos de deuses naturais, que seriam responsáveis pela ordem e harmonia inerentes ao universo em que vivemos. Mas o fato é que, se não podemos conceder a tais inteligências cósmicas qualquer grau de pessoalidade, para não caírem no absurdo irremediável dos deuses pessoais, acabam relegadas a meras forças impessoais cegas, e desse modo tornam-se indistinguíveis das leis físicas que regem o universo. A ideia de que Deus é um gigante barbudo de pele branca sentado no céu é ridícula, disse o astrônomo Carlos Sagan, mas, se com esse conceito você se refere a um conjunto de leis físicas que regem o universo, então claramente existe um Deus. Só que ele é emocionalmente frustrante, afinal, não faz muito sentido rezar para a lei da gravidade. Deuses impessoais não passam de jogos de palavras, de metáforas, são conceitos completamente dispensáveis, que não explicam coisa alguma. Desse modo, mesmo vasculhando todos os cantos de nossa compreensão da realidade, não somos capazes de encontrar justificativas objetivas para a crença em algum Deus, força superior, ordem moral do mundo ou qualquer espécie de realidade transcendental. Contudo, certamente seria um ingênuo engano pensarmos que a mera contestação da possibilidade lógica da existência de Deus seria suficiente para dissipar a crença de um indivíduo religioso. Quando muito, provoca-lhe um sutil tremor, do qual logo se recupera. A irracionalidade da crença claramente não é um fator obstrutivo à fé. Assim, mesmo sem qualquer respaldo racional ou empírico, sem qualquer razão objetivamente plausível para fazê-lo, legiões de indivíduos religiosos mostram-se convictas da existência de seus respectivos deuses. Não importa quantas incoerências apontemos em suas crenças, não importa que refutemos todos os argumentos que apresentam para justificar sua fé, em sua essência, ela permanecerá intocada, sem sofrer sequer um arranhão. Como observamos, a fé e a racionalidade podem coexistir num mesmo indivíduo sem qualquer problema, desde que uma não invada o terreno da outra. E o mais interessante é notarmos que é a mesma razão, a mesma lógica, o mesmo senso crítico que guia um indivíduo ao longo de sua vida. Quando se voltam à análise de assuntos justificados pela fé, acabam completamente embotados, perdem sua força, sua agudeza, sua sobriedade, e isso acontece apenas em questões relativas a tais assuntos. Assim, quando a questão é a existência de Deus, parece que até matemáticos tornam-se incapazes de calcular um simples a troco. Trata-se de um fenômeno aparentemente estranho, mas cuja razão não é muito difícil de compreender. Como notou Sagan, não é possível convencer um indivíduo religioso de coisa alguma, pois suas crenças não se baseiam em evidências, baseiam-se numa profunda necessidade de acreditar. Nessa altura, qualquer pessoa de bom senso já deve ter adivinhado onde estamos querendo chegar, na ideia de que os motivos que conduzem a crença em algo superior não são em absoluto fundamentados na razão ou na realidade. A pedra angular de todas as religiões, de todas as crenças religiosas, sem dúvida, e a emoção, ao longo de nossa vivência, podemos notar claramente que os afetos são forças poderosas e dominantes no ser humano. As paixões, por assim dizer, são capazes de engendrar os mais variados tipos de crenças e ideais que, justificando objetivos, potencializam grandemente a determinação e a motivação humanas. E nessa equação a racionalidade só entra como um acessório, não sendo, portanto, o solo da racionalidade, mas o da efetividade, aquele sobre o qual se desenvolve a crença religiosa. Quando um indivíduo teísta presta-se ao intuito de justificar racionalmente sua crença, esta já se encontra previamente estabelecida, de modo que, em sua gênese, a razão não lhe influenciou absolutamente. Isso nos leva a hipóteses de tais crenças estariam ancoradas em fortes fatores afetivos subterrâneos, sendo geradas de modo inconsciente por mecanismos que operam de modo alheio à vontade individual. Em outras palavras, a crença satisfaz necessidades afetivas. Os afetos humanos, como veremos mais adiante em pormenores, possuem uma natureza que é perigosamente independente da razão, pois operam em níveis cerebrais inconscientes. Facilmente notamos, então, que o enigma não está na existência de Deus, mas na mente humana, na crença em Deus, no porquê de tantos indivíduos acreditarem em sua existência mesmo não havendo quaisquer evidências. Para justificá-la, Gustavo e Libon analisam de perto tal fenômeno, levantando muitos questionamentos que, aqui, são bastante pertinentes. Por que se observam, simultaneamente, em certos espíritos, ao lado de elevadíssima inteligência, superstições muito ingênuas? Por que é tão fraca a razão para modificar as nossas convicções sentimentais? Ponto. Como sábios ilustres e reputados pelo seu espírito crítico aceitam lendas cuja infantil ingenuidade desperta o sorriso. Ponto. Sem uma teoria da crença, essas questões e muitas outras ficam insolúveis. Somente com o auxílio da razão, não poderiam ser explicadas. Ponto. O raciocínio influi, em geral, tanto nas crenças como na fome ou na sede. Ponto. Elaborada nas regiões subconscientes a que a inteligência não poderia chegar, uma crença se implanta no espírito, mas não se discute. Ponto. Nenhum poder tem a razão contra as crenças mais erróneas. Ponto. Sendo ilimitada a fé do místico, nenhum absurdo racional o poderia molestar. Ele é impermeável razão, a observação e a experiência. O insucesso das suas previsões não lhe prova nada, pois as potências sobrenaturais são, por definição, caprichosas e não se submetem a nenhuma lei. Portanto, vale lembrar que as nossas necessidades afetivas não são apenas um capricho de nossa personalidade. Antes, são algo indissociável da natureza humana e, ao contrário do que gostaríamos de acreditar, ocupam um nível muito mais fundamental que a própria racionalidade. Não raro. Até obliteram. Por tal razão, uma visão da natureza humana que ignora o poder das emoções, diz Daniel Goulemann, é lamentavelmente miúpe. O próprio nome Homo Sapiens, a espécie pensante, é enganoso à luz da nova apreciação e opinião do lugar das emoções em nossas vidas que nos oferece hoje a ciência. Como todos sabemos por experiência, quando se trata de modelar nossas decisões e ações, o sentimento conta exatamente o mesmo, e muitas vezes mais, que o pensamento. Fomos longe demais na enfatização do valor e importância do puramente racional. Os comentários feitos acima serão úteis para facilitar a compreensão deste capítulo. Todavia, ele não versa diretamente sobre tais assuntos, aos quais daremos continuidade em um momento posterior. Antes de abordarmos a questão da religião como alienação e controle social, faremos uma pequena digressão cuja finalidade é compreendermos um pouco melhor a natureza humana e, com isso, possivelmente, começarmos a vê-la numa perspectiva mais objetiva. Nós, seres humanos, acalentamos a ilusão de que somos, por natureza, animais civilizados, predominantemente racionais, úcidos, capazes de responder por nossos atos e, deliberadamente, exercer controle sobre nossas ações, opiniões e crenças. Sem dúvida, faz bem ao nosso ego pensarmos que o homo sapiens é uma espécie tão livre e tão civilizada por natureza. Faz bem, mas não faz sentido. Nossa suposta civilidade não é inata. Pelo contrário, muito dela reside no fato de que somos detentores de um grande potencial cognitivo e também de uma grande maleabilidade comportamental. Por exemplo, supondo-se que um indivíduo com a constituição genética do homem atual tivesse nascido no paleolítico, não pensemos que ele seria, nem de longe, civilizado e intelectualizado como os homens atuais. Sem dúvida, seria apenas mais um selvagem que, apesar de possuir uma carga genética moderna, não diferiria em quase nada dos outros indivíduos. Assim, estando sujeitos somente às pressões de um ambiente rústico e selvagem, seu raciocínio se veria preso a noções pragmáticas e singelas. O desenvolvimento de sua capacidade de abstração seria bastante pequeno. Sua expressividade seria muito reduzida. Não saberia ler ou escrever. Como vestimenta, usaria alguns pedaços de couro. Faria suas armas, ferramentas e utensílios com osso, madeira e pedra lascada. Seu pão de cada dia provavelmente seria conseguido por algo como uma clava. Ou então faria a coleta de frutos e raízes, pois na época eram todos nômades, visto que ainda não existia a técnica da agricultura. Portanto, vemos que foi somente a nossa civilização que superou essa fase, não a nossa espécie. Não nos tornamos mais sofisticados porque a espécie sofreu algum tipo de evolução biológica desenfreada da época mencionada até a atualidade. A evolução orgânica ocorre num ritmo incrivelmente lento, medido em tempo geológico, de modo que seria inviável tentar justificar nosso avanço somente através desse mecanismo evolutivo. Fazendo uma analogia, poderíamos dizer que o código genético, que contém todas as informações relativas à constituição do corpo humano, é uma espécie de legado informacional biológico que sintetiza, em nível molecular, toda a sabedoria biológica que foi sendo selecionada pela sua utilidade à sobrevivência. Esse DNA, portanto, representa o resultado final de milhões e milhões de anos de experimentação por tentativa IR. Chamemos tal evolução orgânica em nível genético de macroevolução, a qual é hereditária e funciona em longuíssimo prazo. Os instintos biológicos, por se amoldarem ao ambiente em longuíssimo prazo, são pouco versáteis, isto é, possuem pequena maleabilidade. Por isso são pouco eficientes no lidar com as constantes e inumeráveis mudanças que ocorrem no meio ambiente. Seu ponto fraco, portanto, reside em sua rigidez. Contrariamente aos instintos, sabemos que o intelecto humano é uma ferramenta magnificamente versátil. Essa versatilidade funciona de modo a permitir ao homem não apenas seguir seu legado biológico cegamente, como um animal instintivo e bruto. Nessa situação, os instintos presentes no homem não funcionam como tendências determinantes, mas como regras gerais difusas, relativamente frouxas e pouco específicas. Digamos que o instinto só nos diz qual é o objetivo a ser alcançando, qual é a necessidade a ser satisfeita, deixando os meios para fazê-lo por conta da inteligência. Assim, como podemos notar, o intelecto foi a solução encontrada evolutivamente pela natureza para superar o impasse da inflexibilidade instintual, funcionando como um meio para aumentar a adaptabilidade humana ao ambiente através de uma maior lacuna comportamental a ser preenchida pela experiência. Com isso, o homem ganhou muito em maleabilidade e, por conseguinte, em especificidade potencial. A partir de então, os modos de satisfazer os instintos fundamentais, sendo mediados pela inteligência, passaram a poder ser amoldados, em curto prazo, às pressões específicas impostas pelo meio ambiente. E lembremos-nos sempre de que, quanto maior a capacidade de harmonizar seu comportamento com o meio em que vive, mais adaptada é a espécie. Isso pode ser denominado nossa carta na manga em relação às outras espécies, sendo o intelecto capaz de incorporar muitas novas informações sobre o meio em que vive e então utilizá-las para ajustar o comportamento em prol da sobrevivência. O homem, com ele, passa a não seguir apenas um rígido legado instintivo, que facilmente fica descontextualizado, mas possibilita-lhe uma espécie de microevolução adaptativa não hereditária que se processe em nível individual. No período paleolítico, o conhecimento adquirido provavelmente baseava-se somente em experiências pessoais e em alguns poucos ensinamentos paternos ou tribais, aprendidos por observação ou tradição oral. Ou seja, o legado cultural, de geração para geração, era bastante pequeno. Posteriormente, a maior parte do conhecimento adquirido perdia-se com a morte do indivíduo, e esse era um grande empecilho ao desenvolvimento da cultura. Contudo, após o surgimento da escrita, por volta de 4 mil antes de Cristo, os povos tornaram-se capazes de registrar os conhecimentos adquiridos no período de suas vidas. De modo que, lentamente, foram acumulando-se e sofisticando-se. Assim, com o advento da escrita, a microevolução individual tornou-se hereditária, e passou a ser legada às gerações futuras, às tentativas e erros do passado. Desse modo, passaram a ser cumulativas. Em outras palavras, para finalizar nossa analogia, assim como em nível genético existe o lento processo da evolução natural cumulativa, a escrita deu origem ao processo da evolução cultural cumulativa. Tanto isso é verdade que nem precisaríamos mencionar que, atualmente, o legado cultural disponível é tão monstruoso que seria digna de riso a pretensão de absorvê-lo todo no período de uma vida. Mas o fato mais importante é que, devido a nossa capacidade intelectual, podemos absorver uma razoável parcela de um legado cultural conquistado arduamente por tentativa e erro ao longo de inúmeras gerações, uma quantidade de conhecimento que seria totalmente impossível alcançarmos individualmente. Por tal razão, se não tivéssemos absorvido parte do legado cultural deixado por muitas e muitas mentes brilhantes, provavelmente estaríamos na barbárie em vez de estarmos refletindo sobre a essência da natureza humana. Sem dúvida, trata-se de um enorme progresso, mas com um inconveniente. Muito do que aprendemos não vem diretamente de nossa experiência pessoal, mas da crença no testemunho e no conhecimento alheio. Por exemplo, nós nos veríamos em sérios problemas se alguém nos perguntasse como podemos ter certeza de que todas as coisas que aceitamos como verdades óbvias são de fato verdadeiras. Como um indivíduo comum poderia provar que existem átomos e, dentro desses, os prótons e, dentro desses, os quarks, e todas as inúmeras reações químicas da cadeia respiratória nas mitocôndrias, será que ocorrem realmente? Como dizem os biólogos? Como poderíamos saber se todos os fatos históricos que os livros mencionam realmente ocorreram? A maioria das pessoas não faz a menor ideia de como se dá o funcionamento dos componentes que constituem os computadores. Sabemos que processam informações, sabemos que usam eletricidade, semicondutores, mas nunca os investigamos a fundo para ver se realmente funcionam como nos dizem. Simplesmente acreditamos, pois não temos tempo para averiguar e nem motivos para pensar que estão nos enganando. Igualmente, todos acreditamos que a Terra é arredonda e gira em torno do Sol, mas não porque concluímos isso pessoalmente, e sim porque absorvemos em 5 minutos as conclusões finais de outrem, que levou muito tempo para inferir isso a partir de incontáveis observações, cálculos e reflexões. Quem insistisse na autossuficiência se veria em maus lençóis quando ficasse doente, estando enfermo, precisaria se tratar, mas como poderia confiar no diagnóstico dos médicos? E se o princípio ativo do medicamento receitado tivesse sido mal investigado, negando-se a confiar no testemunho dos médicos e dos cientistas, teria de se formar em medicina e fazer investigações independentes no campo médico e farmacológico a fim de constituir ele próprio ou seu conhecimento. Provavelmente tal indivíduo acabaria morrendo de velhice antes mesmo de descobrir qual era a sua doença. Isso ilustra o que aconteceria se fôssemos excessivamente céticos em relação ao conhecimento. Em contrapartida, tornar-se um receptáculo passivo de informações também não parece uma solução viável. Em vez disso, poderíamos utilizar alguns filtros simples. Por exemplo, como sugeriu Dawkins, na próxima vez que alguém lhe disser algo que parecer importante, pense, será que isto é o tipo de coisa que as pessoas sabem por causa de provas? Ou será o tipo de coisa em que as pessoas acreditam apenas por causa de tradição, autoridade ou revelação? De qualquer modo, o fato é que, no estágio atual de nossa civilização, é simplesmente impossível prescindir da crença no conhecimento alheio para guiar nossas vidas. Devido a enorme quantidade de conhecimento disponível, mesmo a contragosto, somos obrigados a ser um pouco crédulos e a nutrir alguns preconceitos por questão de praticidade, e, é claro, também por questão de sobrevivência. Muito bem, levemos tais conclusões para o assunto que aqui nos interessa. Podemos perceber que a religião funciona em dois níveis. Em nível individual, ela satisfaz necessidades afetivas. Como afirmou Freud, ela possui uma tríplice missão, exorcizar os terrores da natureza, reconciliar os homens com a crueldade do destino, particularmente a que é demonstrada na morte, e compensá-los pelos sofrimentos e privações que uma vida civilizada em comum lhes impôs. Isso significa satisfazer coisas como a necessidade de explicações especiais para a realidade em que vivemos, a origem e razão de ser do mundo e do homem, o sentido da vida etc., proporcionar um referencial moral e ético, isto é, uma espécie de guia para o modo correto de se viver e, é claro, também algum tipo de esperança, mesmo que post-morte. Por outro lado, em nível coletivo, a religião desempenha um papel social, ajudando a promover a integração e coesão do todo. A comunhão generalizada de ideias fundamentais faz a sociedade funcionar como um organismo, de modo mais previsível, ordenado e, por conseguinte, mais manobrável. Naturalmente, na perspectiva em que estamos analisando essa questão, os assim chamados livros sagrados nada mais são que o legado cultural de um povo traduzido em termos religiosos, um corpo de conhecimentos que representa a sumarização da experiência, dos costumes, da sabedoria e da ética que o povo adquiriu ao longo do tempo, ou seja, o modo correto de se viver em sua visão. Conhecimentos objetivos são passíveis de demonstração. Por exemplo, a veracidade de algum teorema matemático, de uma lei física, de algum mecanismo biológico etc. Entretanto, é praticamente impossível demonstrar a veracidade ou superioridade de uma moral, de um princípio, de uma máxima, de um costume. Razões e justificativas racionais não têm que se apoiar para defender uma doutrina moral, pois há infinitos modos de encarar e de interpretar a realidade em termos de direitos e deveres, moralidade e imoralidade, certo e errado, bem e mal. Por isso torna-se extremamente difícil apresentar uma sabedoria do bem viver como sendo um conhecimento realmente verdadeiro, e não apenas uma opinião. Para ser obedecida, tal sabedoria precisa apresentar-se num tom imperativo, precisa ser vista como algo acima de qualquer questionamento. Em outras palavras, para ser aceita, deve ser exposta não como uma opinião, mas como uma lei, e toda lei precisa da sanção de uma autoridade. É exatamente esse o artifício de que se valem os autores de livros santos para fazer com que as pessoas submetam-se às regras neles apresentadas. Nem seria preciso dizer que tal autoridade vem do Criador do Universo, Deus. Depois de estabelecida a autoridade, então frequentemente a esta também se alia a tradição, com a qual passa a ter muito mais peso. Nietzsche apresenta, no seu modo de entender, as condições para a criação de um livro sagrado de leis definitivas. O que se deve evitar acima de tudo é o prolongamento da experimentação, a continuação do estado no qual os valores são volúveis, sendo testados, escolhidos e criticados ad infinitum. Contra isso se levantam duas paredes. De um lado, a revelação, isto é, a assunção de que as razões subjacentes às leis não possuem origem humana, que não foram buscadas e encontradas por um lento processo e após muitos erros, mas que possuem uma origem divina. Foram feitas completas, perfeitas, sem uma história, como um presente, um milagre. Do outro lado, a tradição, isto é, a afirmação de que as leis permaneceram inalteradas desde tempos imemoriais, e que seria um crime contra os antepassados colocá-las em dúvida. A autoridade da lei assenta-se sobre estas duas teses. Deus a deu e os antepassados a viveram, colocando tais verdades na boca de Deus. Elas deixam de ser vistas como simples verdades humanas passíveis de contestação, que foram sendo criadas e aperfeiçoadas por um lento processo de tentativa e erro, que passam a ser leis divinas que foram reveladas milagrosamente aos homens já completas, perfeitas e acabadas. representarão necessariamente o auge da sabedoria, a qual nenhum homem possui altura suficiente para pôr em xeque. A Bíblia foi inspirada por Deus. Compreende-se agora o que isso significa. Mais um pequeno passo. E compreenderemos também qual é a verdadeira intenção mascarada por detrás de conceitos tais como pecado, danação eterna, maldição, expiação, vontade de Deus, salvação, valor da fé, demônio, tentação, e assim por diante. Deus, esse espiã cósmico que sabe até o que pensamos, é uma ficção que representa o fator de autoridade utilizado para justificar imperativos ideológicos que tem como principal função o controle social. Richard Alkins, sob uma ótica diferente, lança outra grande luz para auxiliar a nossa compreensão do fenômeno religioso, explicando uma das razões pelas quais ele se mostra tão persistente ao longo das gerações. Uma criança humana é imoldada pela evolução para se saturar da cultura de seu povo. Obviamente, ela aprende os essenciais do idioma de seu povo em questão de meses. Um dicionário grande de palavras para falar, uma enciclopédia de informação para falar sobre, regras sintáticas e semânticas complicadas para ordenar a fala são todos transferidos de cérebros mais velhos ao dela antes que ela alcance metade de seu tamanho adulto. Quando você é pré-programado para absorver informação útil a altas taxas, é difícil impedir ao mesmo tempo a entrada de informação perniciosa ou prejudicial. A religião, impondo regras gerais de comportamento, fazendo com que os indivíduos acatem, desde a infância, de modo massivo uma linha de pensamento, lança licenças padronizados para a construção das mentalidades. Como vimos acima, as pessoas são predispostas a absorver o conhecimento de seu contexto cultural quase passivamente e, por isso, tendem a internalizar, como suas próprias, as regras morais e as crenças vigentes na sociedade em que nascem. Desse modo, passam a acreditar no Deus e nas tradições religiosas vigentes em seu contexto como a grande resposta para a realidade em que vivem, usando-a como sustentáculo para sua força de vontade, justificando através disso seus sonhos, seus objetivos, seus esforços, ou seja, suas vidas. Entretanto, a religião não é largamente aceita somente devido à tradição. Sua contagiosidade está estritamente vinculada à natureza humana, vindo perfeitamente ao encontro de suas profundas necessidades afetivas. O contágio mental constitui um fenômeno psicológico cujo resultado é a aceitação involuntária de certas opiniões e crenças. Todas as manifestações da vida psíquica podem ser contagiosas, mas são, especialmente, as emoções que se propagam desse modo. As ideias contagiosas são sínteses de elementos afetivos. E, continuando, Libon deixa claro que as crenças de natureza afetiva não possuem qualquer vínculo necessário com a razão. Elas, por natureza, podem se estabelecer de um modo totalmente alheio às evidências. A lógica e a vontade compreende-se bem a força das crenças quando se observa que elas escapam a qualquer influência de ordem racional. Ponto. Constituindo uma invencível necessidade da nossa natureza afetiva. A crença não pode, e nisso é como um sentimento qualquer, ser voluntário e racional. A inteligência não a forma nem o governa. Quaisquer que sejam a raça, o tempo considerado, o grau de inteligência ou de cultura, o homem sempre manifestou o mesmo anseio de crer. A crença parece ser um alimento mental, tão necessário à vida do espírito quanto os alimentos materiais à nutrição do corpo. O civilizado não a poderia dispensar, nem tão pouco selvagem. Ponto. Se as crenças fossem acessíveis à influência da razão, teríamos visto desaparecer, há muito tempo, todas as que são absurdas. Ora, a observação demonstra sua persistência. Vemo-nos, pois, forçados a admitir que não há absurdos para um crente e que o homem não tem a liberdade de crer ou de descreer. Sendo todas essas crenças elaboradas no inconsciente, escapam, não somente a nossa razão, como também, necessariamente, a vontade. Contrariamente à ciência, a religião não é fria e indiferente. Não leva em consideração apenas fatores puramente racionais e objetivos em suas explicações. A religião faz do homem a criação suprema, dá um sentido subjetivo à realidade, explica o mundo em termos humanos, como se tudo girasse em torno de nossos umbigos. E, sem dúvida, o faz de modo muito astuto, a fim de preencher as mais íntimas lacunas afetivas de cada pessoa, fazendo com que o indivíduo literalmente se apaixone por tais ideias e as abrace de corpo e alma, na ilusão de que encontrou aquilo que faltava à sua vida. A religião, assim, além de conforto existencial, dá razão, importância e sentido às suas vidas. Mas, em troca, toma-lhes sua liberdade. Sob essa perspectiva, Nietzsche soube identificar claramente o fator que torna as religiões, principalmente as cristãs, extremamente atraentes ao nosso ego. Somente uma coisa necessária, que todo homem, por possuir uma alma imortal, tenha tanto valor quanto qualquer outro homem, que, na totalidade dos seres, a salvação de todo indivíduo possa reivindicar uma importância eterna, que beatos insignificantes e desequilibrados possam imaginar que as leis da natureza são constantemente transgredidas em seu favor. Não há como expressar desprezo suficiente por tamanha intensificação de toda espécie de egoísmos ad infinitum, até a insolência. E, contudo, o cristianismo deve ser o triunfo precisamente a essa deplorável bajulação de vaidade pessoal. Foi assim que seduziu ao seu lado todos os malogrados, os insatisfeitos, os vencidos, todo o refugio e vômito da humanidade. A salvação da alma, Em outras palavras, o mundo gira ao meu redor. Apesar de suas incoerências racionais, a religião sem dúvida funciona e continuará a funcionar, pois opera em nível inconsciente, que é independente da razão. Obviamente, a religião sabe explorar de modo exímio a típica fraqueza dos homens, que é a profunda necessidade de acreditar em algo, de possuir algum ideal superior a si mesmos, algo que funcione como um referencial independente para se localizarem no mundo em que vivem, que não esteja subordinado à sua vontade em função do qual possam pesar o valor de todas as coisas com uma ótima precisa e infalível. Com isso, os indivíduos conseguem encontrar um significado para suas vidas e, por consequência, sentem-se importantes e necessários, como parte de algo maior. Não caem nessa armadilha apenas as pessoas pouco esclarecidas, de educação escassa, mas principalmente as inseguras, de vontade afirmativa fraca, que são incapazes de independência psicológica. Tais pessoas são ineptas em traçar objetivos próprios, precisam receber instruções, precisam de algum objetivo em que acreditar, pois só assim, enquanto serviduras de uma causa, de um propósito superior, conseguem alcançar o bem-estar e a determinação necessárias para levar sua vida adiante, e por isso acreditam de bom grado em mentiras sagradas. Sua falta de firmeza psicológica lhes persuade a se agarrarem a verdades inabaláveis e inquestionáveis. Assim, o homem que não consegue conviver com a dúvida precisa considerá-lo um mal, um pecado. Ter fé, nessa ótica, literalmente significa entregar-se, doar-se uma ideia, causa o princípio, significa abdicar da independência e da imparcialidade para em troca receber uma espinha dorsal ideológica que umpara a sua força de vontade. Desse modo, por só conseguirem alcançar o bem-estar enquanto seguidoras, enquanto fiéis, acabam fazendo de si mesmas escravas de suas crenças e, por consequência, escravas dos interesses habilmente imiscuídos em tais crenças. Sem dúvida, é exatamente nesse ponto que reside a enorme força da religião enquanto ferramenta de controle social, isto é, a arte de fazer indivíduos seguirem e acreditarem em ideais alheios como sendo seus próprios. É claro que religiosos hipócritas, políticos inesculpulosos e embusteiros em geral sabem disso melhor que ninguém. No dizer de Sêneca, a religião é vista pelas pessoas comuns como verdadeira, pelos inteligentes como falsos e pelos governantes como útil. Não admira, portanto, que a história tenha nos ensinado a temer por nossa liberdade toda vez que a religião procura estender suas mãos ao poder e toda vez que o poder vigente as teia a bandeira da religião para justificar-se. A religião, sendo fundamentada em fatores dogmáticos, possui uma natureza inerentemente inflexível e autoritária. Ela é, por excelência, o símbolo da parcialidade e da intolerância. Assim, com um pouco de sagacidade, torna-se possível utilizá-la como a perfeita artimanha para lançar sobre as mais asquerosas pretensões o sublime véu da santidade. Nesse sentido, o pensador Wigfeuerbach corretamente asseverou que sempre que a imoralidade baseia-se na teologia, sempre que o correto torna-se dependente da autoridade divina, as coisas mais imorais, injustas e infames podem ser justificadas e estabelecidas. Dois exemplos lamentáveis de tal fato, a Santa Inquisição e as cruzadas. Na Idade Média, a Igreja Católica, sequiosa de poder, lançou uma onda inquisição para impor a ferro e fogo sua vontade sobre a massa. Para tanto, criou o Index Librorum Proibitorum, uma catálogo de livros de leitura proibida, a fim de evitar a incursão de ideias heréticas no rebanho, o qual era mantido na mais completa ignorância. Incinerou inúmeras bibliotecas ímpias, privando-nos de uma enorme parte do legado cultural da Antiguidade. Torturou com uma crueldade absurda, usando instrumentos que chocariam até o coração de Maiana, e queimou em praça pública um sem número de indivíduos, normalmente por acusações de bruxaria ou heresia embasadas em motivos extremamente dúbios. De quebra, passou a confiscar seus bens, para aumentar o patrimônio da Santa Igreja, obviamente. O movimento cruzadista, por outro lado, usando a desculpa religiosa de salvar dos infiéis à Terra Santa onde Jesus nasceu, serviu para atrair o excedente populacional para fora da Europa, que estava superpovoada na época, e para conquistar novas terras. E também serviu, é claro, como pretexto para saquear as riquezas do Oriente, e teve como consequência a reabertura do comércio no Mediterrâneo. Vejamos, pilhagem, violência e opressão em nome de Deus. Seria preciso acrescentar algo mais para percebermos que, quando a religião une seu poder, a vontade de Deus passa a significar a vontade de quem está no comando. Alguns pensam que os tempos em que a religião era perniciosa já acabaram, visto que atualmente todos têm liberdade de culto. Contudo, isso não passa de uma ilusão, de mais uma fraude muito bem forjada pela propaganda religiosa. Ainda hoje, ela promove a injustiça, e seu mecanismo, como vimos, consiste em imiscuir em suas respostas confortantes também fatores ideológicos de manipulação massificada. O mecanismo básico é bem simples. Caso apareçam dúvidas, partamos as ameaças. O fator medo cumpre o papel de manter o indivíduo sempre influenciável. Ademais, a religião, explicando a essência íntima da realidade em termos puramente místicos e metafísicos, consegue distorcer até o absurdo. Desse modo, passa a funcionar como uma ferramenta extremamente eficiente em alienar os oprimidos da realidade de supressão, fazendo com que passem a enxergar a desigualdade, a desgraça, o sofrimento e a pobreza como parte de uma ordem natural que é o desígnio de um Deus que supostamente estaria evoluindo o seu caráter ou testando sua fé. Logicamente, não é difícil compreender que é esse o motivo pelo qual a religião sempre enfatiza. Suba a máscara da virtude, coisas como humildade, fé, ou seja, credulidade cega, submissão, resignação, esperança, otimismo, paciência, pacifismo, simplicidade, esperança, perseverança e desprezo pelo materialismo. A ideia pode ser colocada nestes termos. Tolhos são os materialistas, os cobiçosos, os ricos e os poderosos. Que importa? Afinal, uma relis e efêmera felicidade terrena. Sigamos a vontade de Deus. Sejamos trabalhadores honestos e humildes. Aceitemos a labuta como o quinhão que nos cabe. A salvação vem pela fé. Deus nos recompensará por nossa virtude. Nietzsche soube fazer uma bela análise dos fatores ocultos por detrás dessa perversão do raciocínio que transforma a impotência em virtude com a finalidade de justificar e dourar a própria fraqueza. Se os oprimidos, pisoteados, ultrajados exortam uns aos outros, dizendo, com a vingativa astúcia de impotência, sejamos outra coisa que não os maus, sejamos bons. E bom é todo aquele que não ultraja, que a ninguém fele, que não ataca, que não acerta contas, que remete a Deus a vingança, que se mantém na sombra como nós, que foge de toda maldade e exige pouco da vida, como nós, os pacientes, humildes, justos, isto não significa, ouvido friamente sem prevenção, nada mais que, nós, fracos, somos realmente fracos, convém que não façamos nada para o qual não somos fortes o bastante, mas esta seca constatação, esta prudência primaríssima, que até os insetos possuem, os quais se fazem de mortos para não agir demais, em caso de grande perigo, graças ao falseamento e a mentira para si mesmo, próprios da impotência, tomou a roupagem pomposa da virtude que cala, renuncia, espera, como se a fraqueza mesma dos fracos, isto é, seu ser, sua atividade, toda sua inevitável, e removível realidade, fosse um empreendimento voluntário, algo desejado, escolhido, um feito, um mérito, caso haja interesse em conferir, um célebre exemplo desse tipo de argumentação inversora pode ser encontrado no semão da montanha, CF. Evangelho segundo Mateus, Capitão 5, há muitos superamos a ilusão de que a religião, o Deus, fé e coisas afins, é necessária para explicar nossa realidade, a religiosidade já foi uma tentativa honesta, porém ingênua, de explicar o mundo, entretanto, agora, não passa de uma ferramenta social, usada para nos manter sob controle, a religião, assim, não tem nada a nos ensinar sobre o mundo, porém, mesmo assim, é importante que a compreendamos em profundidade, não para compreendermos o mundo, naturalmente, mas para entendermos o ser humano, a mente humana, atualmente a ciência que guia o conhecimento humano, e a religião, agora reestruturada, subsiste apenas como uma ferramenta para domesticar e oprimir as massas, e, temos de admitir, esse seu papel é representado com indiscutível competência e objetividade, a felicidade eterna prometida no paraíso do mundo do além, para onde vão apenas as almas dos crentes da verdadeira fé, é um perfeito ardil, com tal retorca, desviam-se os olhos dos indivíduos da realidade em que vivem e deslocam-se as suas expectativas ao além e, ao mesmo tempo, faz-se da simplicidade e da humildade coisas virtuosas, conseguem-se, com isso, transformá-los em marionetes dos propósitos daqueles que continuam puxando os cordéis por detrás do fantoche de Deus, e, incluindo também a abjeta retórica da dignidade do trabalho, conseguem criar uma casta de escravos que vêem na sua força de trabalho seu maior valor e, exatamente por isso, dão ensejo à perpetuação de sua exploração, como se a exaustão fosse, em si mesma, honrosa, e o ósseo uma espécie de situação vergonhosa. O dogma do trabalho continua sendo, de braços dados à tirania religiosa, uma das ferramentas ideológicas mais eficientes já criadas para que um paradoxal agrilhamento autoimposto seja visto como algo natural, e não só natural, mas também valoroso e nobre ponto apesar de tudo, para alguns talvez a religião ainda seja um mal necessário. Enquanto as condições da sociedade forem perversas e desiguais, os indivíduos serão incapazes de suportar a existência como um fio em si mesmo, pois, nessa situação, qualquer sofrimento desnecessário se torna quase injustificável. O ópio sacrosanto continua sendo buscado como mais uma saída para amortecer todo o sofrimento e injustiça que são obrigados a suportar. E, sem dúvida, toda lavagem cerebral que sofrem não se limita à religião, mas inclui também diversos outros meios, lascivos, automobilísticos, esportivos, televisivos, carnavalescos, narcóticos e assim por diante. Todo tipo de fuga acaba por se transformar numa muleta absolutamente necessária para tirarem a cabeça da miserável realidade em que estão inseridos. Para citar Bakunin quanto a essa questão, as pessoas vão à igreja pelos mesmos motivos que vão à taverna, para estupefazerem-se, para esquecerem-se de sua miséria, para imaginarem-se, de algum modo, livres e felizes. Enfim, tire-se de um homem simples e honestamente religioso a crença em Deus e a esperança de uma recompensa futura. E então perguntemos, o que lhe resta, se não medo, sofrimento, desespero e impotência? Em outras palavras, não lhe resta absolutamente nada. Damos agora a palavra a Nietzsche. Um homem de fé, o crente de toda espécie, é necessariamente dependente. Tal homem é incapaz de colocar-se a si mesmo como objetivo, e tampouco é capaz de determinar ele próprio seus objetivos. O crente não se pertence, apenas pode ser o meio para um fim, precisa ser consumido, precisa de alguém que o consuma. Seus instintos atribuem suprema honra moral da despersonalização, tudo o pessoal há de abraçar essa moral, sua prudência, sua experiência, sua vaidade, Todo tipo de fé em si mesmo é a expressão de uma despersonalização, de um alinhamento de si. Após se ponderar sobre quão necessários a maioria são os regulamentos restringentes, sobre quão necessária é a opressão, ou, em um sentido mais elevado, a escravidão, para possibilitar o bem-estar ao homem de vontade fraca, e especialmente à mulher. Então finalmente se compreende o significado da convicção e da fé. Para um homem de convicção a fé representa a sua espinha dorsal, deixar de ver muitas coisas, não possuir imparcialidade alguma, ser sempre de um partido, estimar todos os valores com uma ótica severa e infalível. Essas são as condições necessárias à existência desse tipo de homem. Mas isso faz deles antagonistas do homem veraz, da verdade. O crente não é livre para responder a questão do verdadeiro e do falso, segundo os ditames de sua consciência. A integridade, aqui, seria sua própria ruína. Ponto parece claro como o dia que tais indivíduos não têm escolha. Acreditam por necessidade. Precisam que suas crenças sejam verdadeiras. Precisam torná-las inabaláveis por uma questão de autopreservação. Sem Deus, seu mundo entraria em colapso. Ademais, a dor de abrir os olhos depois de uma vida inteira na escuridão metafísica é de tal modo excruciante que poucos são capazes de fazê-lo. Ainda, para piorar, esse abrir os olhos não é para uma realidade agradável e bela, mas antes de tudo dura, áspera, arida e sódida. E mesmo aqueles que não têm uma vida de sofrimento vivem como prisioneiros que, tendo passado a vida inteira numa confortável cadeia ideológica, agora sentem horror e angústia ante a liberdade, tolidos pelo medo de vislumbrar a dura realidade que há por detrás dos véus de ilusão, tornaram-se covardes ante a existência, e por isso se refugiam no ideal, vendo-se como o centro das atenções de uma força divina beneficente, nunca superando a fantasia poeira e o de um afável papai cósmico que olha por eles. Justamente a esse respeito, disse Sigmund Freud que, para o homem, a religião representa um sistema de doutrinas e promessas que, por um lado, lhe explicam os enigmas deste mundo com perfeição invejável e que, por outro lado, lhe garante em que uma providência cuidadosa velará por sua vida e o compensará, numa existência futura, de quaisquer frustrações que tem experimentado aqui. Um homem comum só pode imaginar essa providência sob a figura de um pai ilimitadamente engrandecido. Apenas um ser desse tipo pode compreender as necessidades dos filhos dos homens, internecer-se com suas preces e aplacar-se com os sinais de seu remorso. Tudo é tão patentemente infantil, tão estranho a realidade, que, para qualquer pessoa que manifeste uma atitude amistosa em relação à humanidade, é preenoso pensar que a grande maioria dos mortais nunca será capaz de superar essa visão da vida. Mais humilhante ainda é descobrir como é vasto o número de pessoas de hoje que não podem deixar de perceber que essa religião é insustentável e, não obstante isso, tentam defendê-la, item por item, numa série de lamentáveis atos retrógrados. Os mais esclarecidos e críticos dentre nós não podem se deixar seduzir por essas mentiras indecentes. A religião, em largo sentido, foi e continua sendo um grande descaminho à humanidade. Historicamente, beneficiou apenas uma minoria, travou uma guerra de morte contra a emancipação intelectual do homem, paralisou seu cérebro, olhou sua liberdade, enxertando em sua mente uma visão de mundo estupidamente estática, totalmente real, imaginária, falsificada, cheia de fantasias, almas, milagres, poderes e ficções, impedindo uma compreensão clara e objetiva da realidade. Com seus valores morais dogmáticos, impostos pela autoridade e pela ameaça de punição divina, a religião despojou do homem a verdadeira consciência moral, o alieno da genuína origem dos conceitos de bem e mal, certo e errado, que devem provir da compreensão da própria natureza humana e do reconhecimento das reais vantagens e motivos para se agir de modo moral e social. Todo indivíduo lúcido e consciente sabe que o objetivo de toda moral e de todas as leis deveria ser promoção do bem-estar de todos, e não a satisfação dos caprichos de um Deus tirânico. Quando a consciência da função dos valores e das regras na promoção de nosso bem-estar dá lugar ao respeito à autoridade, que os transforma em uma obrigação em pessoal, é de todo óbvio que, sem um Deus para compensar-nos por tais privações, tais regulamentos só poderiam nos parecer odiosos. Nessa ótica, se as pessoas compreendessem que os regulamentos, em teoria, não deveriam ser concebidos para dominá-las e oprimí-las, mas, pelo contrário, para servir aos seus interesses coletivos, lhes obedeceriam de bom grado em vez de nutrirem múltiplos ódios ocultos por eles. Criar essa consciência é um passo fundamental para que, sem Deus, em vez de destruí-los, se busque melhorá-los. Para tanto, é vital que seja um corpo flexível de leis racionais, não uma tábua de mandamentos caídos do céu. Assim, depois de a religião ter corrompido, alienado e pervertido todas as faculdades do homem, de ter enxertado valores morais artificiais e antinaturais em suas mentes, de ter forjado e declarado uma realidade completamente fictícia como a única verdadeira, de ter tornado o homem quase um analfabeto de si mesmo, em suma, depois de ter feito a vontade do homem enraizar-se sobre o solo infinitamente falso e nefasto da teologia, dizem que a religiosidade é necessária para manter a ordem da sociedade. Dizem-nos que a mentira tem valor porque serve a um propósito. Querem nos fazer acreditar que a religião e a ordem moral do mundo são o custo da manutenção de uma sociedade pacífica. Entretanto, o fato é que as pessoas não conseguem viver sem religião porque, desde crianças, tiveram sua liberdade intelectual violentada pelo enxerto de imperativos de todos os tipos, em função dos quais aprenderam para justificar suas vidas, daí acharem inconcebível qualquer outro sistema de pensamento. Somente desses podemos temer alguma espécie de reação vigorosa contra a descrença. Entretanto, como indivíduos que tiverem uma educação não religiosa, uma educação para a realidade, poderão se ver revoltados contra a inexistência de algo que nunca pensaram existir. Em todo caso, atualmente, sem dúvida é verdade que ainda necessita-se da religião. Afinal, como não poderia ser perigoso abrir os olhos de escravos espesinhados que fatalmente descobriram que sua própria condição de existência é uma injustiça divinamente mascarada? Não há dúvida de que, enquanto houver esse tipo de absurdo presente em nossa sociedade, a religião continuará a ser astuciosamente utilizada para justificá-lo, como uma espécie de pano em et circenses post-mortem. Para ilustrar melhor esse ponto, vejamos a análise que Nietzsche fez da psicologia do escravo que, estranhamente, foi induzido a aceitar sua situação abjeta e, ainda por cima, sentir-se satisfeito com isso, emprega-se contra estados de depressão, a atividade maquinal. Está fora de dúvida que, através dela, uma existência sofredora é aliviada num grau considerável. A este fato chama-se, atualmente, de modo algo desonesto, a benção do trabalho. O alívio consiste em que o interesse do sofredor é inteiramente desviado do sofrimento, em que a consciência é permanentemente tomada por um a fazer seguido de outro, e, em consequência, resta pouco espaço para o sofrimento, pois ela é pequena, esta câmara da consciência humana, a atividade maquinal e o que dela é próprio, a absoluta irregularidade, a obediência pontual e impensada, o modo de vida fixado uma vez por todas, o preenchimento do tempo, uma certa permissão, mesmo uma educação para a impessoalidade, para o esquecimento de si, para incuriaço e traço, de que maneira completa e sutil o sacerdote ascético soube utilizá-la na luta com a dor, precisamente quando tinha de lidar com sofredores das camadas inferiores, com trabalhadores, escravos ou prisioneiros, ou com mulheres, que são geralmente ambos ao mesmo tempo, escravos e prisioneiras, necessitava ele de pouco mais que a pequena arte de mudar os nomes e rebatizar, para fazer com que vissem benefício e relativo à felicidade em coisas até então odiadas, ademais, a religião sempre ensinou o desprezo à sabedoria deste mundo, incitou o desapego à realidade natural, apregou a credulidade como uma virtude, valendo-se de numeráveis artimaias vis para perpetuar-se, não espanta, portanto, que represente um dos maiores empecilhos ao progresso do conhecimento e da civilização, imaginemos todo o progresso que poderia ter ocorrido desde a Idade Média até os dias atuais, e que foi atravancado pela religiosidade que dominou a mente dos indivíduos e pela opressão do monstro dogmático que foi, e ainda é, a Igreja Católica e suas irmãs, no período medieval, não apenas o sentido íntimo das coisas era o enfoque da religião, praticamente tudo girava em torno de Deus, que era usado para explicar toda a realidade em que viviam, por isso, todo crente em Deus sentia-se satisfeito em sua ignorância e jamais se preocupava em investigar a realidade, pois tinha certeza de que já sabia tudo o que havia para ser conhecido, e esse tudo se resumia à vontade de Deus, se não fosse pelos heróis que tiveram coragem suficiente para opor-se à tirania religiosa, às vezes dando a ter suas vidas por isso, ainda estaríamos vivendo sob as mesmas condições, com uma população rebanha, submissa, ignorante e ofuscada pelo medo da ira de Deus que era reservada aos ímpios, ou seja, aos que negavam submissão aos dogmas vigentes. Para termos uma vaga ideia da magnitude dessa obstrução, precisamos apenas constatar que, nos dois últimos séculos, nos quais o homem começou a distanciar-se cada vez mais dos mitos e da superstição, passando a enfatizar a razão, houve mais progresso intelectual e material do que em toda a história da civilização, todas as tecnologias avançadas de que dispomos, a informática, a telecomunicação, o transporte, etc. Todo o progresso da medicina que foi possibilitado pelo estudo da anatomia e fisiologia do homem, todos os remédios e tratamentos que foram desenvolvidos para prolongar e melhorar a nossa qualidade de vida, todas as teorias que desvendam a vida e o nosso lugar no mundo, todas as incríveis descobertas da física, da astronomia, da biologia e da química, tudo isso, entre muitíssimas outras coisas, surgiu praticamente no século passado. Esse estupendo avanço científico só se concretizou após uma elite intelectual ter se emancipado dos grilhões da superstição. Por tempo demais a religião manteve o homem no escuro. Mas, agora que fomos capazes de nos livrar do julgo da mentira sagrada, não podemos permitir que o progresso seja novamente paralisado pelo dogmatismo. Se, a cada vez que nos depararmos com um mistério, apelarmos para explicações sobrenaturais, continuaremos tão ignorantes quanto nascemos. Somente entendendo a verdadeira natureza da vida poderemos tirar dela o máximo proveito. Devemos, portanto, educar as gerações futuras para a realidade, ensiná-las a viver pelo real significado da terra e da vida, sem falsas promessas, sem ficções. Não podemos permitir que continuem relegando nosso mundo a uma casca descartável de uma outra realidade oculta que seria a absoluta. Que se atrevam os dogmáticos a discursar sobre os benefícios humanitários da religião. Essa miserável michorde de dogmas antinaturais e escravizantes que conspiram contra o que há de mais humano na vida, que emperram todo o progresso que já é suficientemente penoso em si mesmo, que viram do avesso todas as noções sadias de moralidade humana, que lançam semelhantes uns contra os outros por motivos que não dizem nada, que alenam a vida de si mesma com ideais metafísicos e anêmicos, com ideologias nigromantes que se alimentam da miséria humana, que inventam elas próprias à miséria para se fazerem imortais. E o além, que significa esse além? A vontade de fuga e de negação de toda a realidade por parte desses pregadores da morte, ou da vida eterna, como preferirem, desses verdadeiros frutos podres na árvore da vida, todos movidos pela covarde necessidade de falsificar a realidade a todo custo, essa necessidade de autonegação patológica, sempre acompanhada por aquele repulsivo sorriso de satisfação pelo fato de a liberdade ter sido finalmente banida e seus irmãos, como eles, tornados doentes, adestrados, domesticados como animais gregários, resignados numa alienação grotesca que espera, inofensiva, à morte, para então ingressar no mundo verdadeiro. Essa é a fórmula perfeita para a decadência da espécie humana. São esses alguns dos benefícios humanitários que a religião tem a nos oferecer. Alguns ainda objetarão que, sem Deus, a vida não tem valor nem sentido. Mas a verdade é que foram as próprias expectativas sedutoras semeadas pela religião que lançaram descrédito contra a vida e contra o que é terreno, com suas exuberantes promessas de um mundo idealizado, bem-aventurança, salvação, vida eterna, ao lado das quais a própria vida forçosamente torna-se insípida, fazendo parecer que nenhum outro ponto de vista além desse possa ter valor. Isso, entretanto, não passa de um mal entendido. É necessário compreender que, se não existe um Deus, somos nós mesmos que atribuímos valor às coisas. Não há ninguém para nos dizer o que fazer. A vida só poderá possuir verdadeiro valor e sentido quando o homem tiver consciência de sua liberdade. Quando o homem esquecer a mentira transcendental e passar a viver para a realidade, para o presente, somente então a vida voltará a ter valor e sentido reais, isto é, humanos. Entretanto, enquanto o homem considerar de maior importância agradar a fantasmas ultramundanos, em troca de um apartamento com vista para o Éden, isso continuará sendo algo impossível. Portanto, não nos deixemos enganar. A religião nunca poderá reformar a humanidade, pois religião é escravidão, e ingerçou disso com perfeição. Se não houvesse essa falsificação, esse envenenamento da realidade, esse deslocamento das expectativas a um além, a vida não seria relegada a um insignificante estágio. O ateísmo simplesmente traz o centro de gravidade da vida de volta a si mesmo em vez de a caluniar em nome do além, em nome do nada, e, se o ateísmo representa uma maldição, sem dúvida é a da liberdade. A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Amém.